Pessoal, será que é agora que vai abrir? Eu acho que é em 3, 2, 1... Olá a todos pessoal, daqui a quem fala é o Dark E sejam muito bem-vindos a mais um brega E eu hoje trago-vos aqui, ó, ó, ó Mais um vídeo de destruição do cofre Olha isso, está bem duro esse cofre É muito blindado, não, esse aí é de alta segurança Isso não é o blindado, o blindado eu já destruí Pessoal, eu prometi que eu trazia outro vídeo deste Se eu conseguisse destruir o cofre anterior E isso aconteceu, eu já destruí um cofre normal Eu já destruí um cofre blindado E este é o cofre de alta segurança É muito resistente, sério Ó, aqui na caixa, vejam só, olha, olha aí Aqui na caixa até diz que ele é resistente ao fogo Esse Photoshop está muito podre Mas não interessa o pessoal, hoje vamos destruir aqui o nosso cofre Sério pessoal, eu vou precisar de muita força para partir isto Olha só, é muito duro, olha aí Olha só o barulho disso, nenhuma parede é fina É tudo grosso, olha aí Eu não sei se vocês se lembram, mas nos cofres anteriores Havia sempre uma parede mais fina E toda a parede deste cofre é grossa É muito grossa Porquê? Porque é um cofre de alta segurança O machado nem faz nada Bem podre Pessoal, é bem podre esse cofre Como é que o machado já fez isso? Eu acho que vai abrir fácil Como assim? Eles disseram que era de alta segurança? Então isso aí resiste a fogo e não resiste a machado? Pois, acho que o machado é mais forte que o fogo, não é? E eu já tenho aqui as minhas ferramentas habituais Eu tenho aqui o machado, a picareta, o martelo Tenho isso tudo e eu vou tentar abrir o cofre com isso Olha só o que é que o machado faz Olha isso Meu, olha aí, é só a tinta porque tem muito ferro ali dentro Eu vou tentar bater com força Meu, olha que eu acho que vai furar rápido sim Vai destruir rápido Mas antes de eu começar aqui a destruir o cofre pessoal Eu conto com a vossa ajuda Vamos todos deixar um mega like aqui neste vídeo É porque isso ajuda muito aqui o canal E se vocês forem novos aqui no canal Inscrevam-se aí embaixo E ativem o sininho Para receberem todos os vídeos que eu vou lançar agora Se este é de alta segurança, imagina o próximo cofre Tipo, vai ser o quê? Cofre do banco? Eu não sei Cheio de ouro lá dentro Eu não consegui encontrar um cofre mais potente do que esse Sério Esse é muito duro Até aqui atrás é blindado Olha isso Oh, já abriu a porta Pessoal, vejam a grossura É mesmo, é muito grossa Olha aí E vejam lá dentro Olha a grossura do chão e das paredes Ok, eu acho que vai ser mesmo impossível eu destruir este cofre Ele aqui em cima até parecia que estava a destruir Mas vejam a grossura da parede do teto Olha aqui Olha só o teto do cofre É muito grosso O machado nunca vai passar isso Nunca Ok, eu tenho aqui a chave Ganda a chave, ganda a chave E agora o primeiro passo, como sempre, é fechar o cofre Vou enfiar a chave aqui E vamos tentar fechar o trinco Eu não sei se vai funcionar Ele ainda está preso, não é? Oh, agora foi E agora é só fechar o nosso cofre e apertar a chave Agora está fechado, pessoal Ninguém vai conseguir abrir este cofre E se vocês repararem aqui tem um painel eletrónico Mas ele precisa de pilha E eu não vou perder tempo a configurar aqui o painel Então é, é só destruir o cofre Pessoal, e já sabem Não brinquem com estas coisas em casa, ok? Isso é muito perigoso Eu posso fazer, porquê, porquê, porquê? Porque sou cientista Porque eu sou cientista E uma das minhas ferramentas favoritas É este martelo aqui, ó Martelo do toque Achas que vai dar moça aqui? Não, esse não Ah, ele vai para dentro E olha o que faz Oh, entrou muito Ele abriu aí? Não fez nada, pessoal A porta está intacta Ei, oh maluco, é que eu descobri É aqui atrás o ponto fraco Eu vou rodar o cofre E vocês vão ver comigo O que é que é isto aqui Olha aí O que é isto? Eu acho que eu consigo abrir isto aqui Marteladas aí? Eu acho que sim Ou então tipo com o pé de cabra a bater Ou com a picareta nisso Ou com a picareta, exatamente Eu não sei se esta parte Ah não, é maciça É maciça Ok, eu preciso levar o cofre para o chão Que é para eu não partir a mesa E agora vamos tentar abrir Tipo, eu já estou cansado só de segurar o cofre Eu no último vídeo cansei muito mesmo Só para abrir aquele cofre E este aqui ainda é mais potente Eu vou sofrer, eu já sei Bora lá, pessoal Martelo contra cofre Em 3, 2, 1, vai Meu, é bem potente Olha isso Eu tenho muito medo que esta coisa salte Como podem ver está a resultar Olha aí Meu, até está a ser um pó branco Olha isso Podes fazer um bolo com isso Um bolo? Já, usa farinha, cara Ih, meu, já sei o que é que isso é Pedra ali dentro Só para fazer peso Eu estou a partir ferro e parede de casa Vamos lá, 3, 2, 1, vai Uou, entrou muito agora Pessoal, entrou muito agora Olha isso Entrou muito agora Meu Deus Eu acho que só assim eu vou conseguir abrir Eu acho que vai ser bem fácil Olha aí, tem muito pó Olha isso Eu acho que vai abrir Mas realmente está Está a ser fácil Olha aí, está a ser fácil Isso não é de alta segurança Eu fui enganado, pessoal Eu fui enganado Imaginem só que eu ia esconder uma joia ali Não, eles iam roubar a joia logo Pessoal, eu como acho que vai abrir ali Eu vou tentar partir o painel primeiro Vamos ver o quão resistente é a porta do cofre Ah, eu esqueci, pessoal Eu tenho aqui a chave do cofre Eu esqueci-me de mandá-la embora Mas é isso que vamos fazer agora Eu vou mandar ali para aquele jarro Dentro do jarro Só vai Ai, quase Quase Eu espero que o gato não ungula a chave, né? Está ali a comida dele perto Mas é isso Eu vou tentar agora abrir aqui o cofre com a chave E eu estou com medo Porque essa lamina está a sair daqui A lamina está a sair Isso vai ser perigoso É por isso que não podem fazer isto em casa, pessoal Só eu Só eu Porquê, malucoeca? Tu és o cientista Não o cientista, malucoeca? E bora lá 3, 2, 1, vai Uou Uou Ai, saltou as teclas todas O que é que está? Saltou tudo Ai, parti aqui esta parte Ai, ia destruir o painel todo Não, a chave funciona aqui Esse botão aí já não vai funcionar mais Só se tiveres uma unha comprida Tipo, só para tocar ali Ameu, se partiu mesmo o vidro, olha aí Bem partido Tem aquele líquido estranho ali Ok, vou tentar partir mais Bora, 3, 2, 1, vai Ai, saltou Acabou Acabou Já não há painel Olha aí Espera, espera, ainda falta Ainda falta Ai, saltou tudo Vejam só, pessoal Pessoal, tem uma coisa ali dentro bem estranha O que é que será? Um inseto? Isto é o quê? Eu sinto segurança É de alta segurança Mas ainda falta aqui a macinete Eu vou tentar partir isso Tens a pontaria para isso? Tenho Ah, vou acertar agora Olha aí Muita pontaria Em 3, 2, 1, vai Ai Está a partir Ainda vai mais, olha aí Pessoal, sério, estou muito cansado Mas está a valer a pena Olha aí, está bem partido Muito partido aqui Acho que está na altura de usar a picareta agora Aqui assim, mesmo aqui dentro Meu, eu acho que vai abrir a porta toda Eu acho que só aí já abre Eu estou muito curioso para ver isso Eu também estou curioso, malacoéco Eu também E vamos lá Ih, está torto Espera aí, está torto Ok, vou usar assim mesmo E bora lá 3, 2, 1 Picareta contra Cofre Oh, ficou Oh, abriu a parede Olha isso Como assim Ficou espetado na porta Olha isso Será que se passou para dentro ou não? Olha aí É betão, é cimento Isso, furou a mesma parede Eu vou tentar mais Pessoal, vou tentar furar o chão do cofre É esta parte aqui já E bora lá 3, 2, 1 Vai Já furou de primeira A picareta é muito potente Oh, acertei bem no centro Acertei bem no centro Olha aí Furou muito Oh, até dá para enfiar o dedo Eu vou tentar acertar bem no meio outra vez Eu acho que tenho pontaria Calma Vai 3, 2, 1 Ah Acertei Olha isso Entrou o bico todo Agora entrou Pessoal, entrou Acho que entrou Vejam só o buracão Olha aí, oh malocueca Meu, está um buraco enorme Eu acho que ainda não A porta tem que abrir Ele tem que ficar completamente aberto Então ainda não conseguimos Pessoal, eu vou tentar agora o máximo de força possível Agora vai Agora vai Vamos lá, malocueca Vai 4, 3, 2, 1 Vai Oh, saiu agora Oh 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 Forei mesmo no sítio Olha aí Acertei mesmo naquele buraco Não acredito Vai arrancar a tampa Vou arrancar a tampa Olha aí Está na altura de usarmos o nosso pé de cabra Agora vai Não, não Eu vou usar esse até Oh Saltou Olha isso Saltou, explodiu ali Vejam só o buraco que tem aqui Olha aí Como assim É muita pedra Está muito frágil aí Dás-me uma martelada Eu acho que sim Eu acho que aqui sai Aliás, aliás O chão daqui já está a sair Acho que é só martelar aqui Ok, afinal é duro É bem duro aqui ainda Pessoal, se está a valer a pena Está a valer a pena Eu vou abrir esse cofre Eu prometo Pessoal, eu vou usar a picareta A picareta é que funciona melhor aqui Ou então o martelo Agora é que vai o martelo Não, é o martelo, sim Sério, o martelo estraga muito Olha isso O chão está a entrar todo Entretou tudo Como assim? Isso é mais pedra do que ferro Meloqueca, estou cansado Olha aí Muita fumaça Olha ali o buraco Olha isso, acho que dá para espreitar ali para dentro Ah, já abriu Espera lá Pessoal, eu acho que já está aberto Meloqueca, eu acho que mais uma ou duas pancadas Isto vai Pessoal, será que é agora que vai abrir? Eu acho que é Em 3, 2, 1 Estou cansado, pera Isto dói muito Mas vai, é agora Estou a concentrar, pessoal Estão a vir a esta veia Isto aqui é o chakra Olha aí Olha isso Olha isso Consegui abrir o cofre, pessoal Olha isso Eu disse Eu prometi Eu prometi que eu ia abrir este cofre Mas eu ainda vou destruir mais Para lá Em 3, 2, 1 Vem Quase foi Quase foi Mais uma 3, 2, 1 Vem Continua a bater nisso Espera, já sei, já sei, malaqueca Já sei, porque eu sou muito inteligente Eu sou muito gênio Reparem só A dobradiça é encaixada por aqui por cima Logo, se eu martelar por baixo A porta sai Não é? Olha aí Olha aí Se martelar assim, ela sai Eu acho que a porta já está destruída Oh, resultou malaqueca Mostra Está a sair Olha aqui Só mais uma ou duas vezes Já está, já está Consegui Consegui arrancar a porta Olha isso Está desfeito o nosso cofre, pessoal Está desfeito Olha, eu até me magoei aqui um pouquinho Mas está tudo bem Está tudo bem Estou muito cansado, sério Mas mesmo assim, eu acho que o cofre anterior Ainda me cansou mais Mas este aqui também foi muito complicado E é isso, pessoal Eu estou muito cansado Mas espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo Deixem muito like se quiserem Que eu vou buscar um cofre novo E se forem novos aqui no canal Inscrevam-se com toda a força Porque vai sair muito vídeo novo E ativem o sininho também Porque isso é muito importante É isso, pessoal Espero que tenham gostado Fiquem bem Até à próxima E agora ainda vou bater mais Ah, ainda vou bater Ah, ainda Ah O que é que estás a olhar, é? Ah Ah